Boa galera, estamos chegando em Campina Grande Aqui no Nordeste, são 7 horas e 17 minutos 7 horas e 20 minutos 7 horas e 20 minutos 8 horas e 20 minutos É verdade, aqui no Nordeste é 6 horas e 20 minutos Estou todo atrapalhado com essa hora 8 horas e 20 minutos 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 A esquerda na rua da Tóia, pegando a terceira saída. O quê? O que é a fórmula na rua? Pegar a terceira saída. O que é a fórmula? O que é a fórmula? Atenção, redutor de velocidade. 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 Redutor de velocidade. Atenção, 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 redutor de velocidade. Põe a gente volta galera